E aí galerinha massa, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque eu estou maravilhosamente bem, graças a Deus. Eu me chamo José Nilton Santos, esse é o nosso canal Clanfega Animes. Vamos iniciar mais um vídeo aqui, se gostarem, por gentileza, deixa seu like, inscreva-se em nosso canal com o sininho ativado. Seja membro e se torne um apoiador do nosso trabalho e vocês terão benefícios. Eu agradeceria muito se vocês nos ajudassem. Só mais uma coisinha, o meu parceiro Vitão, um inscrito aqui há muito tempo do nosso canal, criou um canal de games e eu peço seu apoio. Se vocês curtem esse tipo de conteúdo, vou deixar o link aqui na descrição, o nome do canal é VicGames. Vão lá e se inscrevam, beleza? Todos entendidos, se acomodem aí em sua poltrona, peguem sua pipoquinha e vem comigo pai, que o vídeo está barril. Muito bem Família Fang, voltei aqui. Suponhamos que a gente pega o nosso Protaguts aí de Berserk e envia ele para o verso Bleach. Qual seria a sua Bankai? Antes de trazer nossa análise, eu vou trazer um breve resumo do que significa Bankai no verso Bleach. Bom, para alcançar Bankai, a pessoa é preciso ser capaz de materializar e subjugar o espírito Zampakuto. A materialização, digamos assim, significa basicamente, galera, o oposto de ser arrastado para o mundo interior do Zampakuto. No entanto, para isso acontecer, se liguem, o portador precisa convocar o espírito do Zampakuto para o mundo físico, tá ligado? E isso não é uma coisa que acontece da noite para o dia, pode levar cerca de 10 anos ou até mais para ser alcançado. Será que o nosso prota querido Guts teria essa capacidade de despertar a sua Bankai no verso Bleach? Apesar do espírito Zampakuto ser subjulgado por seus Shinigamis, Maninhos, quem acompanha a obra Bleach sabe que para prender uma Bankai, o Zampakuto também se torna mais forte ainda. Mesmo que Bankai seja o estágio final de uma Zampakuto, isso não significa que o crescimento do Shinigami finaliza aí. Um Bankai, especialmente um obtido recentemente, pode evoluir ainda mais conforme seu Shinigami ficar mais forte. Além disso, obter Bankai permite que um Shinigami libera seu Shikai sem chamar seu nome, embora alguns Shinigami ainda optem por liberar seu Shikai chamando seu nome. Porra, que massa, é assim que eu gosto. Se vocês ficaram confusos com esse negócio de Bankai, Zampakuto, Shikai e Shinigami, vamos lá. Bankai é basicamente como se fosse uma liberação de poder. Já as Zampakuto são conhecidas como cortadora de almas, ou basicamente são armas especiais em Bleach. Shikai é a versão, galera, inicial. Uma vez que a Shikai é ativada, a Zampakuto, ou a arma, vai mudar de forma para acessar quaisquer habilidades especiais que é capaz de fazer. Já os Shinigami são conhecidos como guardiões das almas, que passam pelo círculo de transmigração entre os mundos. Esse termo, no passado, era conhecido como balanceador. Ou seja, Shinigami é basicamente a pessoa. Já que entendemos todo esse rolê de Bankai, Zampakuto, etc. Qual seria a Bankai ideal para Guts? E se ele poderia despertar em Bleach a sua Bankai? Bom, galerinha, temos que entender que para se obter a Bankai, esse poder tão importante no universo Bleach, o Guts precisaria passar por um intenso treinamento, tanto físico quanto espiritual. Fato é que esses dois requisitos principais para se obter uma Bankai não seriam mais difíceis para Guts, tendo em vista que o mesmo já nasceu em situação sangrenta e mesmo em sua fase da adolescência já foi forçado a uma vida de violência. Só para vocês terem uma ideia, Guts quase não teve, galera, tempo para viver como uma criança normal. Embora ele tenha vivido momentos de felicidades e alegria como toda criança gostaria. Sua verdadeira paixão foi deformada para um desejo por luta, principalmente para ganhar a aceitação de Gambino e mais tarde para aprimorar suas próprias habilidades de combate. Depois de matar com sucesso a primeira pessoa, no que viria a ser uma lista de milhares, Guts se treinou para se tornar mais forte e saber como segurar sua espada ou a sua Zampakuto se ele fosse para o mundo Bleach, eventualmente criando um relacionamento forte e muito pessoal com a lâmina que ele empunha. Durante seu tempo ainda com o bando do Falcão, Guts também havia dito à Casca que ele era apenas feliz quando empunhava sua espada. Eu particularmente, galera, acharia sensacional se o Guts vivenciasse um dia como parte da sociedade da alma no universo Bleach. O Guts é sinônimo de superação, força, controle total em meio às adversidades, frio calculista, ele tem todos, galera, literalmente todos os requisitos para ser muito forte em Bleach se ele for aprimorado para o verso. No seu modo Berserk, Guts age como um animal selvagem, com apenas a vontade de matar e sobreviver. Ele irá usar qualquer coisa família que ele possa como uma arma, até mesmo o chifre de um apóstolo. Se ele não estiver em seu modo Berserk, às vezes Guts entra numa espécie de modo de matança que faz com que suas pupilas desapareçam, mas se torna muito sério, mostrando assim a sua determinação e vontade de matar qualquer coisa em seu caminho para alcançar a vitória. Bankai, na qual estamos tanto aqui falando, é a forma suprema de Mazan Pacto. E ocorre quando o usuário é capaz de materializar a entidade que vive dentro de sua espada para o mundo real. Para realizar tal ato, muitos anos de treino e experiência são necessários. E segundo o Biako e a Kutiki, após conseguir a Bankai, ainda são necessários, já mencionados lá no início do vídeo, 10 anos de treinamento para dominá-lo. Requisitos esses, já mencionado, que o Guts tiraria de letra. Esse é um requisito básico para quem quer virar um capitão da sociedade da alma. Somente Zaraki Kempate se tornou capitão, galera, sem ter uma Bankai, obtendo ela apenas recentemente. As Bankai geralmente são armas gigantescas e monstruosas, mas também podem se manifestar em formas mais compactas. Para acelerar o treinamento e a obtenção da Bankai, Urahara criou um objeto que materializa a entidade da Zan Pacto, o que pode reduzir, galera, os esforços em poucos dias de treino intenso. Sendo o limite 3, com consequências terríveis para quem não conseguir, pode causar até mesmo a morte do portador. Maninhos, Guts tem vários elementos em seu arsenal de luta para se tornar uma Bankai. Por exemplo, se ele levar todo esse arsenal para o universo Bleach e ser adaptado para o verso, Mano, seria insano. Vamos lá. Braço Canhão O canhão no braço mecânico de Guts é uma das invenções de Gordon. Ele o recebeu junto com as outras ferramentas para ajudar Guts em sua busca por vingança. Guts opera o canhão por carregar pólvora no tambor e força a bala no tambor com uma vareta especial. Guts então puxa uma corda, cordão que puxa a mão de seu braço mecânico acima do cano, o que leva a inflamar pólvora e então é disparado. Em Bleach temos uma Bankai muito bem parecida, família. Não é tanto parecido, mas tem a mesma finalidade com o braço canhão do Guts. Embora muito mais aprimorado, porque lógico, estamos falando de Bleach. Guts é uma Bankai de Suifeng que é tão poderosa que consome muita energia física dela. Dessa forma, ela pode usá-la apenas uma vez a cada três dias. Ela destrói os adversários usando um míssel gigante. Além de ter o braço canhão, besta repetidora e bomba miniatura, um outro elemento que poderia muito bem ser a Bankai do Guts, é a sua arma Berserk, dada a ele por flora. A armadura Berserk, galera, serve como seu trunfo contra inimigos poderosos. Quando usada, ela entorpece completamente seus sentidos de dor e melhora todos os seus movimentos. Guts é capaz de fazer várias acrobacias, mesmo enquanto utiliza a pesada armadura e impunha a Dragon Slayer. A própria armadura libera os músculos do usuário, permitindo a ele utilizar sua força total, com risco de danos permanentes ao seu corpo e mente. Guts não está sob a influência de sua besta interior, ou mantido por Chyunk, como sugerido por Daiba, que há uma diferença de poder quando ele perde o seu estado de raiva. Com a ajuda da armadura Berserk, Guts foi capaz de quebrar o exterior de diamante de Grumbeld, e derrotar rapidamente vários inimigos como uma cara. Manos, é claro que para o Verso Bleach, se tivesse que despertar essa Bankai, precisaria ser aprimorada para o Universo Bleach. Porra, com a rajada de energia do Itigo com a sua Zampacuto, destruiria a armadura Berserk do Verso Berserk, entenderam? Porém, ela aprimorada para o Universo Bleach, Maninho, seria sem dúvida insano. Agora em Bleach, qual seria a sua Bankai? Qual a Bankai que mais combinaria com Guts? Maninho, tem várias, na qual eu já mencionei, que poderia muito bem se adaptar ao Guts no Verso Bleach. Por exemplo, a Bankai Tensa Zangetsu, Itigo passa por três dias em intenso treinamento com Zangetsu, que se materializou graças ao Tenshitae de Kisuke Urahara, com o objetivo de alcançar o Bankai. Após alcançá-lo, Itigo ativa esta habilidade especial de sua arma durante seu confronto contra Byakuya. O lançamento final da Zangetsu é inigualável pelo resto dos Shinigamis. Quando Itigo consegue invocar Bankai, a espada recebe o nome completo de Tensa Zangetsu, ou Cadeias Celestiais, que cortam a lua. E assume, galera, a forma de uma katana cuja lâmina é completamente negra e com um perfil firme utilizado. Tudo o oposto das proporções exageradas da forma lacrada e da Shikai. Já que tem até um Tsuba na forma de Kanji para completo, e a fita Tsuka se transforma em uma corrente preta que pende da ponta. Junto com a transformação de seu Zanpakuto, as roupas de Itigo também mudam, e ele sempre aparece vestido com um longo casaco preto, que também usa a forma materializada da Zangetsu. A Tensa Zangetsu poderia muito bem ser a Bankai do Guts. A Dragon Slayer seria sua Zanpakuto, e uma vez que ele dizer Bankai, ele passaria por uma transformação, assim como o Itigo passou. Sua Dragon Slayer poderia passar por uma transformação bizarra, assim como são as armas em Bleach. Porém, eu escolhi uma, e essa é uma mera imaginação minha, tá ligado, galera? Todos nós sabemos da ligação do Guts com Shikki. Em Bleach, Guts poderia despertar a sua Bankai, materializando uma enorme bruxa Shikki. Haja visto que esse tipo de Bankai é extremamente comum. Temos personagens poderosos em Bleach, que possuem esse tipo de Bankai, como o Capitão Mayuri. Ele cria um bizarro monstro, que mistura um bebê com uma lava, capaz de liberar um veneno, que pode paralisar seus inimigos. Outro personagem que possui uma Bankai parecida é o poderoso Urahara, a sua Kanobiraki Benihime Aratami. Urahara cria uma enorme mulher que pode reestruturar qualquer coisa que tocar. A Bankai pode ser usada, tanto para ataque como cortar um oponente, quanto para defesa como curar ferimentos no personagem, e deixando Urahara obviamente mais forte. Shikki é uma excelente bruxa, que possui, galera, variadas habilidades, que aprimorados para o verso Bleach, seria um poder absurdo, por exemplo, se ela fosse realmente a Bankai despertada por Guts. Ela pode manipular fogo, fazer transferência de pensamento, a usar seu cabelo como catalisador, e conceder um a alguém, com quem deseja se comunicar. Shikki pode fazê-lo telepaticamente, a longas distâncias. Ela também pode usar isso para abrir um link visual, permitindo que ela veja o que a pessoa do outro lado está vendo. Quando ela pede ajuda aos quatro reis cardeais, Shikki é, com o tempo, capaz de criar barreiras altamente poderosas, que repelem seres astrais, e desintegram qualquer um que esteja pego dentro. Embora tenha grande poder contra seres que se originam no mundo astral, como os trolls, sua eficácia é limitada contra seres, que também possuem corpos físicos, como o Pichace e os Apóstolos. Uma barreira dessa natureza, recebe seu poder dependendo de ameaça no momento. Então, criaturas de tamanho ou poder inesperados, como ogros ou kelpes, podem entrar e ameaçar aliados. Porém, maninhos, se pegarmos essas habilidades, e aprimorá-las para o verso Bleach, seria uma excelente Bankai para o Guts. Imagine Guts em Bleach dizendo Bankai, e materializando uma Shikki bizarra, seria insano. Então, família, chegamos ao final de mais um vídeo aqui em nosso canal. Deixem aqui nos comentários, como seria Bankai do Guts, se ele fosse do verso Bleach. Se gostaram do conteúdo, deixem seu like, se inscrevam em nosso canal, com o sininho ativado. Seja membro, assim vocês nos ajudarão muito, falou? Vou ficando por aqui, fiquem com Deus, o meu nome é Tchau, e o meu apelido é Fui. E o meu apelido é Fui.